Olá, meus amigos e minhas amigas do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Vamos ver as principais notícias de tecnologia de hoje. Instagram e Facebook terão assinatura paga sem anúncios, o que esperar do evento da Apple. Celulares Galaxy S23 começam a receber a One UI 6 e muito mais. Agora deixa o like, amigão, e eu te vejo depois da vinheta com todos os detalhes e até daqui a pouquinho. A Meta confirmou hoje que os usuários poderão pagar para não visualizar anúncios no Instagram e Facebook. A assinatura será lançada em novembro na Europa e tem como objetivo cumprir regras de privacidade do território europeu. De acordo com a publicação oficial do site da Meta, quem se inscrever no sistema não terá suas informações utilizadas para direcionar a publicidade. O serviço custará R$ 9,99, cerca de R$ 53,00 na cotação atual por mês na versão web e R$ 12,99, cerca de R$ 70,00 por mês no Android e no iOS. Seja qual for a versão assinada, o usuário não verá mais propaganda em ambas as redes sociais, bastando adicionar os perfis no centro de contas. Só que essa regra mudará em 1º de março de 2024, quando será cobrada uma taxa adicional de R$ 6,00 por mês para cada conta adicional na versão web e R$ 8,00 para contas adicionadas no iOS e Android. A Big Tech salientou que a assinatura será completamente opcional e quem não se importar em ver propagandas na timeline de Facebook e Instagram não precisará pagar. Neste primeiro momento, os cidadãos da União Europeia, do espaço econômico europeu e Suíça poderão participar do novo sistema. Chegou a hora daquelas três ofertinhas bem bacanas para você. SSD SanDisk de 1TB SATA com 69% de desconto. Fritadeira elétrica Mondial Family 4 litros com 25% de desconto. Notebook Samsung Book Intel Core i5 com 8GB de RAM e 256GB de SSD com 51% de desconto. Lembrando que as três ofertas você encontra elas aqui embaixo ou nos QR Codes aqui em cima. Black Friday aqui no Tecmundo se chama Tec Friday. Se você quiser acompanhar todos os descontos animais, nosso hub de ofertas já está no ar. Você encontra ele linkado aqui embaixo. A Apple realiza hoje o evento Scary Fest às 21h no horário de Brasília. O nome é um trocadilho com a palavra fast, que é rápido, em inglês, com o Festival do Arrepio, que seria Scary Fest no idioma original. Apesar de a Apple não ter liberado qualquer informação oficial sobre o que será mostrado na conferência, boa parte da lista de possíveis novidades já vazou ou tem fortes evidências de que vai aparecer. Em ambos os casos, a transmissão começa um pouco antes das 21h e no horário marcado, o seu Tim Cook normalmente já inicia as apresentações. A conferência de Halloween da Apple marca possivelmente a estreia dos processadores M3 feitos pela própria companhia. A Apple deve também apresentar uma atualização de duas populares famílias de dispositivos, os laptops da família MacBook e tablets iPad. Por fora, correm também rumores de que a companhia vai apresentar um iMac de 24 polegadas e um MacBook Pro, ambos também atualizados com os novos chips. O notebook chegou a aparecer em uma suposta imagem da caixa, já com um novo papel de parede. Aposto que todo fã brasileiro de Assassin's Creed já teve curiosidade de ver um game desse estilo abordando a história e o cenário do nosso país. Com Pedro of Brazil ou Pedro of Brazil, um game do gênero Action Adventure que está sendo produzido pelo estúdio brasileiro Quasares, finalmente teremos um gostinho disso em breve. O game tem como objetivo focar em alguns momentos importantes da história do Império do Brasil, como a independência, a abolição da escravidão e as batalhas da Guerra do Paraguai, por exemplo. Desta forma, você poderá aproveitar tanto de momentos mais emblemáticos e cinemáticos como de ocasiões voltadas a um combate dinâmico e com técnicas autênticas da época. Como é de esperar, o jogo terá como protagonistas algumas das figuras históricas de maior destaque deste período, incluindo Dom Pedro II, Dom Pedro I, Princesa Isabel, André Rebouças e Maria Quitéria. O mais interessante é que você pode tanto recrutar esses personagens para que eles lutem ao seu lado, como também pode se colocar no papel deles para experimentar suas jornadas de forma individual. No momento, o Pedro of Brasil ainda está em desenvolvimento e não possui uma previsão de lançamento. No entanto, você já pode ver um pouco dele em seu trailer pré-alpha na matéria do Vox, eu linkado aqui embaixo. Acessórios não oficiais não serão mais compatíveis com os consoles Xbox a partir de 12 de novembro. Os usuários do Xbox One, Xbox Series S e X começaram a ser notificados sobre a nova política da Microsoft recentemente. A informação surgiu da tela de erro do Xbox. Abre aspas. Usar acessórios não autorizados compromete a sua experiência de jogo. Por essa razão, os acessórios não autorizados serão bloqueados a partir de 12 de novembro de 2023. Fecha aspas. Com a medida, somente acessórios oficiais da Microsoft e periféricos vendidos com o selo Design for Xbox serão compatíveis com o console. Qualquer outro dispositivo que não esteja nesses grupos tem o risco de apresentar a mensagem de erro. Uma das possíveis justificativas para a nova política é conter o uso de dispositivos de cheat, como o XIM, Cronozen e o Ria Snow S1. Eles são utilizados para mascarar entradas, como fingir que mouse e teclado são um controle, e o uso de adaptadores para controles de outras marcas, como o DualSense no Xbox. Versões piratas de acessórios, como controles mais baratos, também podem acabar incompatíveis com o Xbox. É importante ressaltar, no entanto, que modelos licenciados não serão afetados, como de marcas incluindo o 80-Bit Duo e a Powerade, por exemplo. Por enquanto, a Microsoft não se manifestou sobre esse assunto. A One UI 6 começou finalmente a ser distribuída para todos os usuários. Donos de Galaxy S23 da Europa relatam receber a atualização para o novo sistema da Samsung baseado no Android 14. Os relatos se acumulam nas redes sociais, como X e Reddit. Segundo The Verge, o pacote parece alcançar consumidores que residem nos países Reino Unido, França, Alemanha, Polônia, Espanha e Portugal. Aparentemente, a versão final da One UI 6 chega primeiro para testadores da versão beta do SO. Contudo, a compilação também parece ser distribuída para aparelhos com a One UI 5.1. Ainda que a distribuição aconteça exclusivamente em países da Europa, não deve faltar muito tempo para o mundo inteiro receber a atualização. A Samsung costuma liberar compilações para mais regiões em questão de semanas. A liberação definitiva da One UI 6 não é exatamente uma surpresa. Na terça-feira, a Samsung anunciou o encerramento do programa beta da One UI 6 nos celulares Galaxy S23. O encerramento do programa de testes sugeriria que o novo sistema estava prestes a ser lançado em sua versão final. A One UI 6 está em experimentação oficial há quase três meses. O sistema é recheado de novidades, incluindo a nova posição do relógio, o painel rápido com novas opções de botões, nova fonte padrão e mais widgets nativos. Por enquanto, não há previsão para a One UI 6 chegar a outras regiões, tão pouco quando ela será liberada para outros aparelhos da Samsung. Contudo, deve ser só questão de tempo até outras linhas serem agraciadas com o novo sistema com Android 14. E o X vai desmonetizar publicações corrigidas pelas notas da comunidade. A mudança foi anunciada no último domingo pelo dono da rede social, Elon Musk. Ele disse o seguinte, A nova regra do X torna a monetização com notícias falsas ou sensacionalistas um pouco mais difícil. Se a publicação alcança muitas pessoas, alguém com informações precisas pode conter a desinformação com uma correção e impedir que o post gere receita para o autor. A medida não impede totalmente que contas verificadas lucrem com desinformação, mas criem um obstáculo importante para tornar esse processo mais complicado. Uma das principais preocupações sobre o anúncio de Musk está sobre o mau uso da ferramenta. Usuários argumentam que grupos de pessoas podem usar as notas da comunidade mirando adversários, tentando desmonetizar todas as publicações com notas irrelevantes ou até mesmo imprecisas. Quanto a isso, Elon Musk apontou que qualquer tentativa de tornar as notas da comunidade uma arma serão óbvias, já que todo o código e os dados do recurso estão disponíveis para consulta. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 30 de outubro de 1938, Orson Welles transmitiu sua adaptação para o rádio de A Guerra dos Mundos, que teria causado pânico entre os ouvintes que acreditavam que a apresentação teatral era uma verdadeira transmissão de notícias. Independentemente dos níveis reais de pânico causados, A Guerra dos Mundos é uma das transmissões de rádio mais famosas da história. E se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente, mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e na descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa segunda-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. E aqui quem fala é o Felipe Paião. Amanhã tem mais. Você pode me encontrar no Twitter pela arroba Felipe Paião. A gente se vê amanhã. Um grande abraço. Tchau, tchau.